Primeiro eu vou contar uma história de um ex-aluno meu, pra vocês verem como tem jeito, como recidiva tem solução. Esse aluno meu, ele mora na parte norte do país. Esse relato de caso é muito interessante. Eu fiquei acompanhando o caso que depois ele me passou e eu fiquei muito feliz com a resolução do caso. Esse animal é de meia idade, eu não lembro se é um tequel ou se é um SRD, mas eu acho que ele é um tequel. De meia idade e ele chegou com uma úlcera a nível de focinho. Quando a gente pensa num cão de meia idade com úlcera a nível de focinho, eu sempre falo pros meus alunos. Anamnese, histórico, cito, né, pra chegar ao diagnóstico, faz os exames específicos, busca a causa. Vamos pensar nas possíveis causas de uma úlcera em focinho, pensando sem escrever o caso do paciente. Sem saber histórico, sem anamnese. Quando você fala assim, você pensa na tua cabeça, úlcera de focinho. O que você aí vai pensar que pode ser um caso de um cão de meia idade com úlcera no focinho? Pode ser esporo, esporotricose. Pode ser lúpus discóide. Pode ser, sei lá, um machucado mesmo, mordida. Sabemos, né, o que aconteceu com esse paciente. Por enquanto, eu só tô com histórico de úlcera no focinho, né? Vamos lá, o que mais que a gente pode pensar aqui? Leixe. Pode ser um TVT, não pode? Pode ser um TVT também. Você enfiou o focinho onde não deve, não pode ser um TVT? Pode ser um TVT. E aí, gente, o que que era? Olha, esse cliente que esse meu aluno atendeu era um cliente pasta. Então, ele analisou a pasta, já tinham feito de tudo pra esse paciente, esse paciente não melhorava. E aí, ele falando comigo, ele fez um exame e através desse exame, que foi um histo patológico, já que já tinha descartado com a pasta, né, tudo que tava ali possível desse paciente, ele já fez a biópsia porque o cliente já tava cansado, já tinha passado por vários lugares. Então, ele nem perdeu tempo. Ele fez a cito, que não foi elucidativa, e ele partiu pra biópsia. Dermato, o que parece não é e o que não parece é. Então, essa úlcera de plano nasal aqui, ó, de focinho, era dirofilariose cutânea. Então, pra você ver, o que que acontece? Foi um exame que precisou ser feito o histo patológico. O que que é a dirofilariose cutânea? É uma migração errática, não é pra tá ali. A filária é pra tá onde? Em outro lugar, ela é pra tá no sangue, não é pra tá ali. Então, é um paciente que depois ele confirmou, tá? Fez teste com APX, fez exame. Nos exames anteriores, não acusou. Olha que interessante, né? E esse aluno, ele mora no norte, então lá tem uma grande incidência de leixe. Então, na cito não apareceu leixe. Ele já tinha feito exames anteriores com outros colegas, que não apareceu nada, entendeu? Então, só através da histopatologia que foi encontrado mesmo esse diagnóstico. E aí, depois do diagnóstico, é óbvio que ele buscou exames complementares, fechando na dirofilariose cutânea. Que é uma lesão subcutânea, né? De uma migração errática. Então, a larva vai pro tecido conjuntivo subcutâneo e se aloja ali. E aí, ele fechou o diagnóstico. E foi o meu orgulho, né? Ele fechou um diagnóstico super difícil, um caso super diferente. Então, você vê que, olha, cliente e pasta, tem solução. Já tava tudo ali. Então, ele partiu pra outro passo, pra buscar o diagnóstico, foi até o fim.